Fala pessoal, deve ser da Aquarismo, mais um vídeo e hoje eu trago um conteúdo bem diferente para vocês. Isso que vocês estão vendo aí na tela é uma gota de água com uma planária que eu peguei do meu aquário de camarões. Pois é, eu já comentei no último vídeo para vocês, quem não viu ainda está aí no nosso canal, o último vídeo do aquário de camarões que eu postei, tem até a playlist do mini aquário de camarões. E eu comentei que eu tinha planárias, eu tinha achado uma, tirei ela, aí não tinha como filmar, eu acabei matando ela jogando fora e hoje eu achei essa segunda aí, essa segunda planária. Para quem não sabe, aí planária ela ataca os camarões, então ela libera uma toxina e acaba matando eles. E é um animal meio que carneceiro, ela não contribui muito para o aquário não, nesse caso aqui no aquário de camarões ela não contribui em nada, ela só vai acabar com os meus camarões. E aí eu peguei essa planária para mostrar um experimento para vocês, para quem não conhece, a planária é um animal que ela consegue se regenerar, literalmente. Então assim, ela é um animal que se você pegar ela e cortar ela em vários pedaços, cada pedaço desse se regenera e vira um novo animal, por incrível que pareça. Eu vou cortar ela ao meio para a gente ver se ela se regenera, ela está meio encolhida assim, eu vou cutucar ela aqui com a lâmina que eu peguei, vamos ver se ela se mexe, olha lá, se mexeu, está vendo? Está aí, olha lá como é a planária, a cabecinha dela, está vendo? Dá para ver os dois olhinhos ali, olha lá, essa é a planária, está vendo? É esse animal bizarro aí, eu vou cortar ela no meio e vou mostrar para vocês ela se regenerando, vamos ver, eu não sei nem quanto tempo leva, então vamos lá, vou pegar aqui uma lâmina bem afiadinha, vou cortá-la, cortei no meio, viraram duas planárias. Vocês vão ver, olha lá galera, uma se mexendo, olha a outra lá galera, então aqui a parte da direita é a parte que tem a cabeça, ela continua se movimentando, Então ela vai se regenerar depois de um tempo e a outra parte galera, olha isso, a outra parte segue se mexendo normalmente, olha que animal bizarro galera, não é muito incrível isso? Mas para vocês verem, a outra parte segue vivendo normal, se eu pegar essa outra parte aqui e cortar no meio de novo, vocês vão ver, deixa só ela se esticar, vocês vão ver que ela vai crescer de novo. Olha só galera, vocês estão vendo? Olha lá, estão as três partes se mexendo e essas três partes seguem vivendo normalmente, vocês vêm porque é muito difícil acabar com a planária no aquário? Porque ela é esse animal aí, extremamente resistente, extremamente adaptável, ela se adapta muito fácil ao ambiente. Bom galera, então para vocês que não sabem, a planária é um animal do reino dos plateumintos, e ela é um animal que se consegue regenerar muito fácil. Para quem não conhece, é um animal que tem um poder de recuperação muito grande, elas são animais pequenas, variam em média de 1, 1,5 cm, costumam viver em rios, corregos, vivem em lugares que tem água normalmente. E são animais aí que se alimentam de resto de comida, enfim, comem resto de carne, enfim, é um animal que come de tudo praticamente. E nos aquários elas fazem um belo estrago, por isso que a gente tem que matar ela completamente, porque a remoção manual aí, se você deixa um pedacinho dela, ela volta. Bom pessoal, então está aí, essa ideia desse vídeo foi mostrar para vocês o quanto esse animal é fantástico em termos de regeneração. Tudo bem que eu não mostrei a regeneração dele para vocês, mas eu mostrei para vocês que cortando ele o animal continua vivo, se movimentando normalmente. Então, se você quiser ver as etapas de regeneração, como eu não tenho uma lente tão detalhada assim, mas tem alguns vídeos no YouTube, aí você pode procurar por planária se regenerando. Tem cada vídeo fantástico que mostra dia a dia a planária se regenerando. Em questão de uma semana aí a planária já está com todas as partes regeneradas quase, a cabeça já volta. É incrível pessoal, esses três pedaços vão virar uma planária. Eu vou até deixar aqui o meu para ver se volta, porque eu preciso manter também, isso aqui eu vou acabar esquecendo provavelmente. Mas eu vou tentar ainda fazer um vídeo para vocês mostrando a regeneração da planária passo a passo um dia. Mas eu quis mostrar para vocês o porquê é tão difícil acabar com elas. Então você precisa eliminar ela de vez mesmo, você precisa matar ela, você precisa retirar ela, porque a planária cortar ela, sei lá, arrancar a cabeça não é suficiente. É um animal que você corta a cabeça e ele continua vivo. Espero que vocês tenham gostado, a ideia foi agregar conteúdo para os aquaristas. Beleza? Até o próximo vídeo, se você gostou deixa aquele joinha, se inscreve aqui no nosso canal. Até o próximo vídeo, um grande abraço e ó, falou! E aí E aí E aí E aí E aí E aí